Fá, rala, cambada de griteira da gente fina do canal, aqui quem fala é o Daniel, trazendo mais informações aí do Corinthians pra vocês. Essa informação aí que tá na tela, que o Corinthians vai ter reforço aí da molecada que voltou da seleção brasileira, né? Que acabaram não passando no pré-olímpico, seleção que tá sendo muito criticada, né? Não sei o que vocês acharam aí da seleção no pré-olímpico. Se alguém acompanhou lá, tem algum comentário, deixa aí nos comentários que eu dou uma conferida depois. Falar antes de entrar nessa matéria aqui, falar de todos os meninos que voltaram e que já estão inscritos e que vão poder participar do confronto contra o Botafogo amanhã. Eu quero falar pra vocês o seguinte, eu tava olhando aqui que agora a gente tem essa informação do Igor Coronado e do Mateuzinho também, né? Os dois estão chegando aí e o Corinthians tá correndo aí pra poder escrever esses dois jogadores. Então eu fiquei na dúvida aqui enquanto eu tava preparando aqui essa matéria pra fazer o vídeo. E fui olhar lá no Sofa Score pra ver qual que tinha sido a última partida do Igor Coronado lá pelo All It Ride. E ele jogou a última partida no dia 26 de dezembro. Então fazem aí já quase dois meses, né? Quase dois meses que ele não entra em campo. Se ele for inscrito aí a tempo, não sei se é um jogador que ainda vai ter condição de participar da partida contra o Botafogo. Eu acho que acredito que ele fica pro próximo jogo. Ainda vai participar aí pelo menos de uma semana de treinamento com a equipe. Já o Mateuzinho eu acho que já dá pra colocar já no banco já de reservas caso seja, consiga ser inscrito até sexta-feira. Porque ele veio da pré-temporada inteira lá com o Flamengo, né? Então é um jogador que tá aí com condições físicas boas pra poder disputar a partida. Agora falar rapidinho aqui dessa matéria, né? Que aí então acabou o pré-olímpico. Então a molecada voltou lá do pré-olímpico. Então entre esses meninos que voltaram, voltou o goleiro Matheus Nonelli. O meio é o Guilherme Biro e o atacante Giovanni, né? Então a gente tem aí o Biro, que é uma aposta ainda, né? É um garoto que na base foi muito bem. Na seleção também teve uma boa passagem agora pro pré-olímpico. Foi um dos garotos que acabaram se destacando lá no pré-olímpico. Porém ainda no time principal do Corinthians ele não conseguiu dar sequência, né? Esperamos que ele ainda consiga mostrar um futebol legal aí no time. Pode ser que o técnico Antônio acabe ajudando ele com isso. E o Giovanni, né? O Giovanni que foi muito usado ali na época do Vitor Pereira. E eu vi um bom potencial nesse menino. Menino de potencial de personalidade. Brigador. Então acho que pode ser aí uma opção pro ataque corintiano. No caso a gente agora também tá sem o Pedro Raul que se machucou, né? Vai ficar alguns jogos fora. Então a gente pode tá usando também o Giovanni aí no ataque. Então essas daí as informações, beleza galera? Até a próxima com os vídeos do Corinthians. Se não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like. E até a próxima. Vai Corinthians! Tchau, tchau!